Logo cedo, alguns moradores foram até o prédio na esperança de conseguir pegar algum objeto pessoal. O Disseu estava viajando e voltou logo que soube do incêndio. Ele mora no 20º andar e queria pegar roupa para trabalhar. Agora o importante é avaliar que ninguém se feriu e ter um dia hoje diferente, né? E trabalhar com a roupa do corpo aqui mesmo e aguardar os próximos episódios aí, né? O fogo começou no início da tarde deste domingo, no 24º andar desse edifício de 33 andares. Cada andar tem quatro apartamentos. O prédio inteiro foi evacuado. As chamas assustaram também quem mora perto do imóvel. O Carlos ouviu o estouro das vidraças e chegou a achar que o edifício poderia desabar. As vidraças caindo lá da parede, na garagem aqui, as pessoas desesperadas, mães com as crianças. Gente, o trem foi um terror difícil, viu? Cacos de vidro das janelas e pedaços de metal do prédio estavam pelas ruas e calçadas. Vestígios do incêndio foram parar até no quintal desse morador. Pareceu assim, granizo caindo, entendeu? Machucou alguém? Não, graças a Deus não. Agora a Polícia Civil vai investigar as causas desse incêndio que pode ter sido criminoso. Segundo testemunhas, moradores aqui do prédio ao corpo de bombeiros, as chamas teriam começado depois de uma briga de casal. Uns 10 minutos após esse desentendimento, o fogo se alastrou por todo o apartamento que teve perda total. Ainda na manhã desta segunda-feira, um novo incêndio começou na geladeira desse apartamento, mas foi controlado totalmente pelo corpo de bombeiros. Não temos nenhum risco de incêndio, provavelmente o motor da geladeira durante a noite deve ter rompido e liberado algum tipo de gás refrigerante, algum produto químico. Nós chegamos, tinha pequenas chamas de coloração azul e com um pouco de água e retirando do local que estava mais quente o incêndio foi realmente extinto. A Defesa Civil esteve no local para fazer a vistoria e identificar se houve ou não abalo na estrutura e alguns riscos. Só depois desse laudo, os moradores poderão retornar aos apartamentos. Toda estrutura após o incêndio, a gente tem que ter cautela, muita responsabilidade nas análises. Então, assim, previsão a gente ainda não tem. Se caso for algo superficial, a gente acredita que nos próximos dias aí já esteja liberado totalmente.